Música Primeiramente Vai tomar no olho do seu cu Segundamente Vai pra puta que pariu E terceiramente Deixa a recalcada Cheia de raiva de você Deixa a recalcada Cheia de raiva de você Senta, frente Olha a inimiga Ficando de cara quente Senta, frente Olha a inimiga Ficando de cara quente Senta, frente Olha a inimiga Ficando de cara quente Tenta na pica E ae, Dudu do fang oficial Primeiramente Vai tomar no olho do seu cu Segundamente Vai pra puta que pariu E terceiramente Tenta na pica Deixa a recalcada Cheia de raiva de você Deixa a recalcada Cheia de raiva de você Senta, frente Senta, frente Olha a inimiga Ficando de cara quente Senta, frente Senta, frente Olha a inimiga Ficando de cara quente Senta, frente Senta, frente Olha a inimiga Ficando de cara quente E ae, Legenda Funk Original